Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para assistir o trailer aqui com vocês da Darlie Dagger, acho que é assim que se fala o nome dela, enfim, vamos dar uma olhada nesse trailer aqui e vamos dar uma comentada nele depois. Vamos lá, vamos começar a ver aqui, tá aí o comecinho, opa, cortou ali, Darlie Dagger, Dagger, sei lá, não é só. Ó, cross-up, ixi mano, cross-up dela ali embaçada, ixi, a espada dela mudou, você viu que virou, tipo, olha só o alcance disso, eita, eita, caraca, ela bateu um gameplay muito da hora, hein, essa pelona, ela virou um parafuso, eita porra, caraca, velho, da hora, da hora, vamos dar uma analisada melhor nesse trailer. Bom, nessa imagem aí, já podemos ver que ela vai ter um pulo nas costas, né, o famoso cross-up, aquele pulinho que você dá nas costas e já emenda num combo aí, cara, louco, hein, o efeito ali da espada dela, não sei se é só uma espada, é só uma serra, que diabo é isso aí, mas enfim. Nessa cena aí, podemos ver uma coisa bem interessante, a espada dela vira um parafuso também, um bagulho ponte agudo, bagulho estranho, hein, mano, não entendi muito bem, essa arma dela aí não, ou é uma outra arma, ou é uma outra espada, sei lá, mas aparentemente ali mudou a forma da espada dela, hein, bizarro. Bom, na cena seguinte aí, tem ela com a mesma espada dando um golpe no Galford, e quebrando essa espada aí, pode ver que tem uns pedaços ali, uns estilhaços, não é bem estilhaços, tem uns pedaços da espada ali, ela se quebra, então a gente tem que ver aí como é que vai ser a gameplay dessa mulherzinha aí, né, se ela tem duas espadas, se a espada dela se transforma em outra, eu acho que a espada dela dobra ali de alguma forma, vira esse cone aí, esse bagulho parece um parafuso, mano, mas legal, interessante, interessante. Aqui tem um chutão de dois pés aí, que ela confica a espada no chão e dá um chutão aí com dois pés, nada demais. Bom, e aqui temos um golpe interessante, pode ver que ela dá uma espadada ali no Raul Maru e puxa de volta serrano o bicho. Cara, eu fico pensando, é só uma espadada normal, já dá uma lapada de sangue do caramba, imagina esse aí, quanto não vai dar, hein? Rapaz, vai arrancar um life do caramba isso aí, mas eu gostei, legal, legal. Bom, aqui, o que parece ser um especial, não tenho certeza, mas parece ser um especial, né? Ela mete a faca onzada ali, ó, o pescoço ali do personagem, no caso ali é a chique, volta e sobe num gancho ali, tipo um horário ali com essa espada dela, não sei se o nome disso aí mesmo é espada, mas legal. Ah, mano, muito louco o efeito ali da espada ali de luz ali, muito da hora. E aqui temos um detalhe muito importante nessa cena aí. Bom, e aqui o que parece também ser um especial, vocês podem ver aí que a espada começa a girar, é um parafuso, sai uns bagulho de luz ali e fica no cara. Provavelmente não mostrou o especial tudo aí, mas provavelmente fica girando o cara ali na espada ali. E aí joga pra cima e parece um símbolo ali muito louco, cara. Curti pra caramba, estranha essa espada, não entendi. Como é que a espada dela vira esse negócio aí, mano, vira esse cone, esse parafuso, e aí quebra, e como é que ela consegue outra depois, tipo, na gameplay, será que ela fica sem, ela puxa outra ali do nada, estranho, né? Mas enfim, essa aí foi o trailer da Darly Dagger. Eu sei que saiu também um trailer da Darly Dagger, eu não vi ainda, quer dizer, eu já vi, mas não fiz aqui, mostrei aqui no canal pra vocês, eu vou fazer, eu atrasado, mas eu vou fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí, siga o seu, se inscreve no canal aí pra dar uma força, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho